Gente, pessoal que tá perguntando aí sobre as máquinas semi-novas, hoje a gente tem uma overlock 3 fios, uma overlock 4 fios, que é lá de trás, eu acho que é uma overlock 4 fios. As retas, gente, separadas, foram todas vendidas. Essa aqui tá reservada, já apetei quinta-feira, não sei se a pessoa vai ficar com ela. Essa aqui, ó, tem ela, porém ela tá com o aparelho de frufru instalado, eu não sei se o pessoal pode tirar. E essa daqui também, ó, tá com o aparelho de frufru instalado. A gente tem também aqui, ó, uma galoneira industrial Zoji Direct, porém essa aqui, eu vou testar ela hoje na renda e na malha pra ver se ela tá regulada. Ela tá disponível por R$4.200, a overlock, todas elas interlogam R$2.300 e a reta R$1.000, tá? Essa aqui já tá vendida, vendi ontem e por enquanto mais, né, só as máquinas novas mesmo que a gente vai ter por aqui.